O caso investigado como sequestro se revelou uma farsa A polícia descobriu que a estudante Vaniela Oliveira, de 26 anos desaparecida na última quarta-feira e reencontrada no domingo na verdade havia fugido de casa Na quarta-feira, dia 27, Vaniela saiu do fórum, realmente foi lá e entregou um documento e quando ela estava atravessando a BR, porque ela iria para outro fórum ela disse que de repente me deu aquela vontade de sumir, desaparecer ela já estava com alguns problemas familiares, psicológicos, que queria sumir então ela disse que naquele momento, já amanheceu o dia em casa dessa forma ela foi, pegou um ônibus para o metrô do barro, do metrô do barro ela pegou o metrô para o tipo e chegou lá, ela não sabia para onde ir mas ela disse que o único lugar que ela foi três vezes na vida dela foi de uma pessoa Durante os três dias em que imobilizou a imprensa, a polícia e as redes sociais Vaniela, na verdade, esteve hospedada nesta pousada numa praia de João Pessoa, na Paraíba para fazer o registro de entrada, ela apresentou um documento falso essa informação foi confirmada pela direção do local A gente tem o check-in, a gente tem o sistema da casa e tem documentos que a gente tomou o hóspede e aqui tem que assinar e dar uma xerxa A informação que eu posso te passar é que ela teve sozinha Sozinha? Chegou e saiu sozinha, não estava com ninguém Como o caso tomou repercussão nacional, Vaniela resolveu fingir que havia sido sequestrada e abandonada em uma rodovia A mãe e os amigos chegaram a espalhar cartazes pelas ruas De vítima, Vaniela acabou virando indiciada por falsificação de documento Caso condenada, ela pode pegar de dois a seis anos de prisão Com essa conduta, aí ela infringiu o código penal, que é justamente o artigo 297 Que é o que? Falsificação de documento público Ela falsificou para usar, não foi para roubar, não foi para cometer crime Mas ela falsificou, ela infringiu a lei Então por conta disso, a gente está indiciando Vaniela pelo crime de falsificação de documento público E estamos concluindo o inquérito e encaminhando ele para a justiça